Espera, mas tens de ter cuidado com o que estás a sentir, o nariz, aí. É, não é? Porque senão fica com meia luz. Tem muitos anos desta situação. Desta situação é bonita. Na primeira temporada do Extraordinários vimos inúmeros talentos, mas vimos também uma Sílvia muito contente por estar a participar em alguns desafios. Que gozo especial te dá este programa. Ai, um tremendo gozo, porque para já eu pareço uma espectadora autêntica, mais do que uma apresentadora, sou espectadora do formato e portanto vivo intensamente as provas que por aqui passam. E é isso que vocês veem em casa. É genuinamente, eu às vezes sinto-me muito burra, porque nunca na vida ia conseguir resolver, por exemplo, as operações que muitos dos candidatos matemáticas resolvem, o cálculo mental, deixa-me ser um boqui aberto. Ele lá dos três da física, que uma pessoa ainda pensa, pronto, se trabalhasse muito, eventualmente poderia conseguir chegar lá. Agora, nunca na vida que eu consigo resolver equações em segundos para abrir 12 cofres. Eu posso nascer três vezes, mas isso não vai acontecer. E eu acredito que lá em casa as pessoas que estão a assistir também pensem nisso, não é? É que há um conhecimento, que é um conhecimento do prazer, do hobby, que uma pessoa pode treinar. Agora, há qualquer coisa, há faculdades que são inatas. E essas, olha, podemos sonhar que quem sabe um dia acontece alguma coisa no nosso cérebro. Um raio e torna-se-te iluminada. Exatamente. Nunca me tinha acontecido uma candidata cheirar-me em direto para depois conseguir identificar um objeto. Cheirar-te? Este programa é permeável a coisas assim inéditas e estranhas. Ou alguém que consegue, através de uma vista aérea, identificar uma cidade. É o extraordinário, às vezes, o cu-cu. O hoc. Ohu. 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 Ohu.